Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um edital de GCM na área, dessa vez no estado de Pernambuco, na cidade de Ouricuri. No vídeo de hoje vamos fazer uma rápida análise do edital para que vocês saibam quais são os principais pontos desse concurso. Se você é novo aqui no canal, está conhecendo a gente agora, seja muito bem-vindo. Nós somos o maior canal de estudos para concurso de GCM aqui do YouTube. Estamos chegando a 50 mil inscritos e se você clicar no botão inscrever-se, se dá uma força gigante para o nosso canal e melhor, fica sempre atualizado todos os concursos de GCM que saem por aí. Fora isso, lives de questões ao vivo, dicas, videoaulas e muito mais, beleza? Se inscreve no canal e clica no joinha aí para ajudar a gente, beleza? Eu sempre gosto de trazer, para a gente começar a nossa análise, abrir para vocês na tela aí, a localização de Ouricuri, uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes, um médio porte já. E a gente vai passar agora para os principais pontos do edital. A banca é o Instituto Consulpan. Esse instituto tem pegado aí alguns concursos de GCM. Eu até penso em, se vocês quiserem, fazer um vídeo como que é o português, como que é a matemática desse instituto, tá bom? O regime jurídico é o estatutário, né? E a validade do concurso é dois anos prorrogável por mais dois. Então, aí, ao todo, você terá aí quatro anos para ser chamado no concurso, né? Então, compensa muito fazer. O período de inscrições começou no dia 1º e vai ter dia 25 agora desse mês. O valor de R$90,00. Precisa ter ensino médio completo. CNH A e B, que é moto e carro. Idade menor de 18 anos, sem limite de idade, tá? Sem limite de idade máxima. Aí, nós vamos ter aí, ao todo, 12 vagas para masculino e duas vagas para feminino. E teremos também uma vaga reservada para PCD masculino. Vencimento no edital é de R$2.000, tá bom? Aí, se alguém souber, se tiver mais alguma coisa, às vezes um adicional de risco, né? Ou mesmo o RETEP e tal, vocês comentam aí embaixo, tá bom? Fases do concurso. A prova objetiva é a única, né? Eliminatória e classificatória. Todas as demais são apenas eliminatórias, inclusive o TAF, tá bom? A prova vai ser realizada dia 27 de novembro, né? Temos aí pouco mais de dois meses até a prova. E nós vamos ter 10 questões de português, 10 no bloco de informática, administrativa e constitucional racinológico, e 20 de específico, peso 3, tá? Tem que acertar metade, tanto desse bloco todo aqui, que são 10 questões, quanto acertar metade desse bloco aqui também. Ou seja, no mínimo, você pode até acertar as 20 de específico. Mas, se não acertar dessas 20 aqui, 10, você já vai estar eliminado, tá bom? Então tem que ficar esperto aí. Todos que forem aprovados aí no exame médio de questão social vão fazer o TAF. E o TAF, nós temos o Shotorhan, nós temos um vídeo aqui no canal sobre esse exercício. Homens, tem que fazer em 12 segundos e 30. Mulheres, 14 e 30. Abdominal, homens, 30 repetições em um minuto, 1.800 metros em 12 minutos. Tranquilo isso aqui, viu? E mulheres, 25 abdominal em um minuto, 1.500 metros em 12 minutos. Aí nós temos o conteúdo programático, né? Português. Aí naquela parte ainda de noções de administrativa e constitucional, é uma parte até um pouquinho grande, né? Que cai desde os princípios de administração pública, cai também atos administrativos, licitações, serviço público, servidores públicos, improbidade administrativa, processo administrativo. Toda essa parte que eu falei aqui para vocês é uma parte bem grande do direito administrativo. Fora isso, do 1 ao 4, 5º, 6º ao 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 29, 31 e 37, 41, é uma parte considerável também aí da Constituição Federal. Informática, raciocínio lógico. Você observa que aqui não é matemática, é realmente raciocínio lógico. E na parte de específico, novamente, ele repete algumas coisas que já estavam lá, tanto na parte administrativa como na parte de constitucional. É um custo-benefício muito grande você estudar administrativa e constitucional para esse concurso, porque além das questões de específico que você vai acertar, você também pode acertar as questões que virem a cair nos conhecimentos gerais daquele bloco de 10 questões. Pode observar que eles repetem, sim. Aqui praticamente só 1, 4, 4º que não estava aqui antes, né? Pode ver que todo o resto meio que é embarcado aqui nos específicos. Aí nós temos o penal, só a parte especial, né? E na parte de legislação específica, uma parte que vem um pouquinho mais densa, a lei 13.2014, já estão acostumados, desarmamento também estão acostumados, abuso de unidade estão acostumados, ECA. Tem também a 13.256.016, a lei de drogas. Do idoso, igualdade racial, pessoa com deficiência e a lei da anistia. Aqui o que tem um pouco mais de diferente para vocês são essas legislações, o resto já está no VADMECON, com as principais leis que mais caem com o curso de GCM, né? Já está mastigadinho aí para vocês, tá bom? Quem estuda com o nosso VADMECON, com a nossa apostila de GCM, sempre sai na frente, porque desse concurso, por exemplo, a pessoa já mataria tudo isso aqui. Tudo isso aqui, ela já mataria. Ficaria poucas coisas para estudar, tá bom? Aí nós temos ainda mais algumas leis e decretos, né? Isso aqui acaba pesando um pouco. É uma parte muito grande de direitos humanos, né? Alguns concursos cobram bastante essas questões de convenções, né? E etc. Tudo isso aqui, praticamente, são leis e decretos sobre direitos humanos. Depois tem a maioria da PEN, que vocês estão acostumados, né? A de preconceito e raça ao cor também. E, por fim, o Estatuto da Juventude e o CTB. Galera, é um conteúdo muito grande, né? Vai exigir bastante de vocês. Vai exigir um comprometimento grande para que vocês consigam matar todo esse edital. Mas estude com estratégia. Se você está começando agora, foco em constitucional, administrativo, penal e também as legislações que eu falei, que são as que mais caem em concurso, que você vai aproveitando nos demais também. Obviamente que é importante que você estude a parte de direitos humanos, porque é uma parte muito grande do edital de vocês também. Beleza, pessoal? Então se inscreve no canal para não perder nossos vídeos relacionados a esse concurso. Fiquem com Deus e até as próximas análises e os próximos vídeos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.